Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, a interpretação da música Meninos e Meninas, que está presente no álbum As Quatro Estações da Legião Urbana. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. A música Meninos e Meninas está presente no álbum As Quatro Estações, lançado em 1899 pela Legião Urbana. A letra Meninos e Meninas foi composta por Dado Villalobos, Marcelo Bonfá e Renato Russo. A letra da música Meninos e Meninas, Renato Russo expressa os conflitos pessoais que ele e muitos vivem em determinadas fases da vida. A menção dada ao título da canção, e ao mesmo tempo indicada no corpo da letra, evidencia uma sinceridade que não vacila. Senso ético de reverência às opções sexuais, sejam heterossexuais ou homo. No verso, abre aspas, acho que o imperfeito não participa do passado, o autor usa um sentido polissêmico de ideias. O imperfeito na canção é o fato dele deixar claro que gosta de meninos e meninas. E não participa do passado, quando se refere à igreja e à sociedade. Apesar de toda problemática, como Renato se sentiu quando escreveu a letra. Às vezes se sente perdido, desamparado, diferente e outros acham que viver é bom. O verso, eu gosto de meninos e meninas, significa que o autor é bissexual. Em alguns versos, Renato demonstra decepção com a pessoa a quem ele se dirige. Abre aspas, estou cansado de bater e ninguém abrir. Você me deixou sentindo tanto frio. Fecha aspas. No verso, preciso de oxigênio, preciso ter amigos, preciso ter dinheiro, preciso de carinho. Renato expressa que precisa respirar, que precisa ter reais amigos, que não lhe fechem a porta. E que precisa de afeto. É isso aí galera, essa foi a interpretação da música Meninos e Meninas, que está presente no álbum As 4 Estações da Legião Urbana. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like. Fiquem com Deus e até a próxima.